Durante o treino da equipe nesta terça-feira que nós acompanhamos, procuramos saber detalhes do título de campeão, que é inédito na categoria Sub-20 do Pato Basquete. No ano passado a gente conseguiu o título do Sub-22 Paranaense, esse ano a gente conseguiu o título do Sub-20, e a gente está trabalhando bastante na base, estamos desenvolvendo atletas de Pato Branco, a gente traz alguns atletas de fora para complementar os times, e está dando resultado, a gente está treinando, preparação física, a parte dentro de quadra, fora de quadra, então para a base do Pato Basquete está excelente. O título foi conquistado durante o fim de semana no município de Toledo, o placar foi de 70 a 49. A final foi contra o Thalia, que é o time lá de Curitiba, foi um jogo acirrado, o primeiro tempo foi meio equilibrado, mas no final a gente conseguiu abrir e a gente foi campeão, foi muito legal. Os atletas que ganharam o Sub-20 tem 19 anos de idade. Luquinha trouxe detalhes da partida, foi uma vitória com placar elástico, mas como foi o desempenho do time? Sentiu o time um pouco nervoso, a gente errando algumas coisas bestas, que a gente não erra, mas depois a gente foi soltando, a gente roubou algumas bolas boas ali, fez o sistema corretamente, e aí o jogo foi se caminhando para o nosso lado, a gente foi acumulando, acumulando e saímos com a vitória. O objetivo sempre foi a gente ganhar, ganhar tudo aqui no Paraná e ganhar o CBI, então eu acho que foi mais um sentimento de recompensa pelos dias de treinamento, as horas na quadra, suor derramado, enfim, foi bem gratificante. Um título de grande valia para a equipe. É uma sensação de dever cumprido, né? A gente está trabalhando muito para isso, desde que a gente chegou. Muitos meninos de fora, muitos meninos longe da família, mas a gente está aqui se forçando todo dia para poder conquistar isso, e a gente conseguiu o que a gente queria, a gente está trabalhando todo dia, merecimento nosso, e vamos para mais, vai ter o Campeonato Brasileiro agora, que é o foco do ano, e vamos classificar para poder jogar a fase final, e fazer o que a gente mais ama fazer no mundo. Que é jogar basquete. Exatamente. Isaac foi o destaque do time. Devo muito ao time, nunca uma conquista de um homem só, mas a gente já foi com esse objetivo, né? Desde que a gente chegou aqui, com esse objetivo de chegar firme nesse campeonato, em todo o campeonato que a gente for jogar, e para ganhar, né? E para ganhar título. Então, saí bem feliz lá, saí feliz também com a minha conquista individual também. Que conquista individual foi essa? Conta para a gente. Ganhei MVP, fui o melhor jogador do torneio, e o melhor jogador da final. O técnico Wesley, campeão com sua equipe, tem pela frente outros compromissos com o grupo, por isso os trabalhos não param. Os treinos seguem intensos. O que é isso?